A pressão, a pressão, a qualidade e a energia da melhor potência do Piauí, Pancadão, Chico! Você está curtindo, GD-Zone, CD volume 21, load CDs, potência! Pancadão, Chico! Pancadão, GD-Zone! Música Load CDs, potência! Pancadão, GD-Zone! Música 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 Fly like you do it like you high, like you do it like you fly, like me do it like a woman A maior e melhor estrutura reggae do Piauí está na área, o Pancadão GD-Zone, a número 1 no coração da massa regueira Música Música Você está curtindo, GD-Zone, CD volume 21, a maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão GD-Zone, a maior estrutura reggae do Piauí! Música 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 Tchau 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 Você está na vibe Você está com o pancadão Chega é som A pressão A pressão A qualidade E a energia Da melhor potência Do que a vida Onde você tem isso Não é Eu sou regueiro Sou regueiro Eu sou Eu sou regueiro Sou regueiro Considerado eu sou Eu viajo na onda Na onda do reggae Eu viajo na onda Eu sou regueiro Com muito amor Por isso eu danço Danço, danço, danço Reggae Por isso eu danço Danço, danço Danço as pedras Por isso eu danço Danço, danço Danço reggae Por isso eu danço Danço, danço Danço as pedras Você está com o dinô CDSOM CDSOM Oh, nananana Regueiro eu sou É Eu sou regueiro Regueiro eu sou Bancadão CDSOM No comando Franque de quem Sacudindo a massa Regueira Com muito amor Com muito amor, com muito amor Eu sou regueiro, sou regueiro Considerado eu sou Eu viajo na onda, na onda do reggae Eu viajo na onda, eu sou regueiro Com muito amor Por isso eu danço, 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 danço o reggae Por isso eu danço, 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 danço as pedras Por isso eu danço, 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 danço o reggae Por isso eu danço, danço, danço as pedras O reggae é paz, o reggae é amor Por isso eu amo o reggae E por isso que eu dou valor Pancadão! Alô DJ, toca o reggae por favor GV Som Reggae é paz, reggae é amor Eu sou regueiro, reggae eu sou A maior e melhor estrutura reggae do Biauí está na área Bancadão GV Som, a número um no coração da massa regueira A maior e melhor estrutura reggae do Biauí está na área Bancadão GV Som, a número um no coração da massa regueira Bancadão GV Som, a número um no coração da massa reggae do Biauí está na área GV Som, a número um no coração da massa reggae do Biauí está na área Bancadão GV Som, a número um no coração da massa reggae do Biauí está na área Música 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 A band is blowing Dixie, double fall time You feel alright when you hear the music rain Você está cantando GD song, CD volume 21 Música 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 Música